Hoje eu venho contar pra vocês mais um daqueles casos dos desinformados de skins. Vamos lá, a história é a seguinte. Em setembro de 2021 a gente recebeu essa caixa, Operação Hiptide Case. Uma caixa que viria a trazer pra muitos colecionadores algo aguardado por 5 anos. Na Operação Hiptide muitas previsões se concretizaram, porque nessa caixa viria uma coleção de facas muito, mas muito famosa. Sem nem mesmo ela existir. Estamos falando do item mais caro que pode dropar nessa caixa aqui. E também tá entre os itens mais raros também, obviamente, aqui. Entre os itens raros especiais da caixa. É claro que eu tô falando dela, a Butterfly Emerald. Uma faca que muitos estavam pensando que talvez custaria perto de 100 mil reais. E foi o que ela custou. No começo tava perto de 80 a 90 mil reais o mercado dessa faca. Porém, além dela dropar na Operação Hiptide de 2021, ela foi adicionada novamente numa caixa de 2022, que foi a Dreams and Nightmares. Já era pra se esperar, porque a Butterfly Doppler, que basicamente gerou aí Safira, Ruby e Black Pearl, ela foi introduzida em 2017 na caixa Spectrum Case. E outra coisa, na Spectrum Case 2, ela dropou também a Butterfly Doppler, né? Temos aí então também Safira, Ruby e Black Pearl aqui nessa caixa. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ei você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial. E também 35% de bônus na hora de comprar skins. Mas enfim, qualquer um que jogou CSGO de 2017 pra frente, e conheceu Safira, Ruby, Black Pearl, imaginou que um dia viria Butterfly Gamadoppler, já que a gente tinha outras facas Gamadoppler já há bastante tempo. Mas a Butterfly tava demorando pra vir, né? O negócio é o seguinte, tem uma data base que hoje tenta registrar todas as skins de CSGO, tem quase 1 bilhão de skins registradas. Então todos os inventários públicos que droparam Butterfly Emerald foram aparecendo aqui, né? E a gente já teve 378 facas dessas dropadas na versão Emerald. E onde eu sei que vende bastante Butterfly Emerald desde o início é no mercado de skins chinês, o Buff. Aqui uma Butterfly Gamadoppler vende por 7.400 reais, mas quando a gente ativa aqui um filtro que mostra apenas as Emeralds, a mais barata tá por 70 mil reais. E além de ser a Doppler mais cara do CSGO, você bate o olho e você sabe que se trata de uma faca diferente, uma faca muito valiosa. Uma faca esmeralda. Porém o que aconteceu dois dias atrás, foi bizarro e eu tenho que mostrar aqui pra vocês. Por favor, não cometa esse erro no futuro. Se você vê uma faca verde assim, desse jeito, ou completamente azul, vermelha, se tratam de facas Emerald, Safira ou Ruby, e elas valem 10 vezes mais o preço de facas Doppler ou Gamadoppler. Fez em 1, 2, 3 ou 4. Vamos lá, pra notícia que eu não queria dar, mas me quebrou o coração e aconteceu. Aqui no mercado da Steam, a Butterfly Gamadoppler vende em torno aí de 1.600 dólares. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. 1.500, 1.600, 1.700 dólares. Vou abrir aqui no meu Steam mesmo, pra ver o preço mais barato em reais. Agora tá 9.300 reais a Butterfly Gamadoppler mais barata. E minha extensão fala que ela é phase 1. Essa faca é exatamente aqui que a gente tá vendo. Não tem nada a ver com a Butterfly Emerald que a gente tava olhando agora a pouco. Porém, como eu falei pra vocês, fica registrado aqui na data base todas as skins que aparecem e todas as skins que são vendidas no mercado da Steam. E apareceu três dias atrás esse ícone aqui, mano. Butterfly Emerald dropada em caixa vendida no mercado da Steam. Olha só o ícone aqui. Tá dizendo que o item já foi vendido. Valor 1.600 dólares. Não é uma Gamadoppler normal. É uma Emerald. E é isso que eu queria falar pra vocês. Mano, muito cuidado ao vender Skincess Go. E só isso, se você não sabe do que se trata, pesquisa. Porque aconteceu de uma pessoa, três dias atrás, abrir ou uma Riptide Case ou uma Dreams and Nightmares Case. E eu abri essa caixa e a pessoa teve a ótima notícia que ela tinha ganhado a Butterfly Emerald. Porém, acho que essa pessoa não sabia do que se tratava. Ela fez literalmente logo após a gente dropar a faca foi vir no mercado da Steam e listar pelo preço mais baixo possível. Muito provavelmente vendendo instantaneamente pra uma oferta de compra que tava ali. E sim, apareceu aqui, ó. 1.610 dólares no dia 27 de dezembro. A venda foi real. Mas não se tratava de uma Butterfly normal. Se tratava de uma Butterfly Emerald. E ainda mais, não era apenas uma Butterfly qualquer. Tinha 1.00 float. Calculando aqui que ele vendeu por 1.610 dólares, o que seria mais ou menos 8.510 reais. Vamos dizer que ele tivesse vendido por 75 mil. Lá no mercado do Buff, mas tem uma taxa ali de 2.5%. Então ele teria um valor total depois de uns 73 mil reais. Só que ele vendeu por apenas 8.500. Isso é uma diferença de 64 mil reais que ele perdeu. E alguém ganhou. A pessoa que comprou essa faca na mercada da Steam instantaneamente teve um lucro de mais 60 mil. Portanto, se você não quer nunca perder dinheiro com o Skin CS Go, mano, ativa a notificação do meu canal. Eu tô todos os dias postando vídeos pra vocês, geralmente sobre Skin CS. E quase sempre dando dicas pra como ganhar dinheiro aí. Nunca ser passado pra trás, nunca perder dinheiro com um item raro. Deixa o like nesse vídeo aí pro próximo vídeo, se é ainda mais top. Provo tá aqui animado. Então a gente se vê na próxima. É nóis, galera. Falou!